O que não acompanha durante a semana teve briga no clássico argentino, pode soltar. A gente vai ver algumas imagens aí do jogo entre Independiente e Gimnásia. Quase no final do jogo tivemos essa entrada aí, ó, violenta do jogador Ascacíbar no atleta Medina. O amistoso descambou pra violência, até os reservas entraram na briga. Olha aí, ó, olha que briga horrível, horrível. Olha só, barbaridade. Olha isso aí. Acabado o jogo já, jogador reserva, batendo, brigando. Olha, ó o goleiro, ó, luva de goleiro achando que tá com luva de boxe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E quem não lembra do menininho Murtaza, lá do Afeganistão, que usou uma sacola plástica como uniforme do Barcelona. E agora, finalmente, ele realizou seu sonho e ganhou um uniforme legítimo. Pode soltar. O Murtaza Amadi, de apenas 5 anos de idade, é esse garoto aí, ó, brincando com os atletas da seleção afegã. O detalhe é que a camiseta do ídolo argentino tá improvisada com um saco plástico, meu amigo. Olha aí, ó, o Messi já está sabendo, obviamente, da história, que ganhou repercussão mundial. E a mundial anunciou que quer encontrar o garoto. Olha aí, ó. E aí, o Barcelona também já se mobilizou. E a gente já vê ele com uma camisa do Barcelona, que já se mobilizou e fez uma camisa pra ele. Uma história, mais uma história tocante do esporte. O menininho fazia uma camisa do Messi de plástico. O Barcelona se mobilizou, deu uma camisa pra ele. Logo, logo, o Messi já declarou, vai encontrá-lo pessoalmente. Nada mais justo do que isso. Que legal, né, gente? Uma graça esse menino. E espero que ele encontre mesmo com o craque dele, que possa realizar esse sonho. Porque, às vezes, pro Messi é só mais uma criança que ele vai estar abraçando. Mas pra criança vai ser o momento que eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer. E agora você vai ver o Pepe Guardiola, que foi para o Manchester City. Pode soltar. Pepe Guardiola sairá da Alemanha e irá para a Inglaterra. Hoje o Manchester City oficializou a contratação do treinador espanhol. Lembrando aí sempre que o Guardiola se consagrou como o melhor do mundo ao ganhar 14 títulos em 4 anos no Barcelona. Aquele Barcelona mágico. Que coisa, né? Olha só. Ele fez um contratozinho, assim, uma bagatela de mais de 100 milhões, né? Por um ano. Não vai ganhar nada esse homem. Nossa, ó. Pouquíssimo, né? Ele vai ter um salário de mais de 10 milhões por mês. Não, tadinho. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, né? Que dó? Essa troca aí dele tá muito preocupado. Essa troca que ele fez aí, sair da Alemanha pra Inglaterra, ele tá muito preocupado com o dinheiro, né? Onde ele vai for. E se quiser fazer aquela doação, que eu sempre falo, né? Doe 1% que seja pra casa do pequeno Luiz. Ou da pequena Letícia, né? E o Neymar depõe na Justiça, pode soltar. Neymar, o pai, que também se chama Neymar, e a mãe Nadine, são investigados em um processo que também envolve o Barcelona e o Santos. A Justiça Espanhola quer saber se o jogador e a família tentaram ocultar o valor total da transferência do jogador para o Clube Catalão. Já os dirigentes do Barcelona, que foram ouvidos na segunda-feira, no tribunal em Madrid, são investigados por suspeita de crimes fiscais. O clube afirma que a transferência de Neymar custou cerca de 249 milhões de reais. Mas investigações indicam que o valor pode ter sido superior a 364 milhões. No Brasil, o jogador também tem problemas com a Justiça. Na semana passada, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por sonegação fiscal e falsidade ideológica. Nesta terça, o site oficial do jogador questionou os motivos do promotor Tiago Lacerda Nobre, que assina a denúncia. Mas você sabe que o caso foi arquivado aqui no Brasil, né? É, ele estava sendo também iniciado aqui, né? Estão se levantando as questões aí do imposto de renda, problema de imposto de renda, né? E aqui foi arquivado, né? Brasil, 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 Brasil. Mas lá na Espanha, não. Na Espanha, o negócio vai continuar. Os diretores do Barcelona estão ali, todo mundo quietinho, ninguém fala nada, ninguém se posiciona. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. E o Bruno Soares vence dois títulos no aberto da Austrália. Vamos conferir. Bruno Soares e Helena Veslina tiveram dificuldades para derrotar a americana Coco Wanwake e o romeno Oriatacal. Eles fecharam a partida em 2x7x1, passear de 6x4, 4x6 e 10x5 no Super Thai Break. Na final de duplas masculinas, no sábado, Bruno Soares e o britânico Jamie Mowen conheceram o tcheco Radek Stepanek e o canadense Daniel Nestor e ficaram com o troféu. A vitória de um templista em duas finais do aberto da Austrália não acontecia desde 1992 com o australiano Mark Woodford. É, tá aí um brasileiro figurando no tênis, ia fazer um tempo que não parecia alguém de destaque no tênis e no aberto da Austrália, né? O Bruno fez bonito lá, né? Tá representando, representando bem. Legal. Gente, hoje é sábado, daqui a pouco a Lígia, não, hoje ela tá doente. Hoje a gente não está muito bem, ela não vai, a praia não vai surfar hoje. Não, eu vou sim, eu vou com a garganta inflamada mesmo, vou toda a renga, mas eu vou. É isso aí, Lígia, não deixa a gripe pegar. Então a gente tá terminando o programa, obrigado pela audiência, pelo carinho. Eu quero agradecer o Chicão também que veio aqui a brilhantar o nosso programa, muito simpático, né? Tem muita história pra contar, eu vou trazer ele uma outra oportunidade aqui pra contar histórias que ele tem muitas, né? E eu quero agradecer você pela audiência, pelo carinho, né? Por você estar sintonizado com a gente aqui, no palco de bancada, todos os sábados a partir do meio-dia. Então aquele beijo no coração, né? Tenha um bom final de semana, vamos torcer pro Jack e bem lá em Criciúma. E na segunda-feira a gente volta a partir do meio-dia, né? Com o TVB Sport e você daqui a pouco já pega a tua prancha e vai. Ah, mas olha, eu tô tentando. Eu quero, não menos, subir na prancha. É o meu objetivo, assim, a curto prazo. Mas um bom carnaval pra você, Luiz. Eu quero agradecer muito a presença do Chicão, que você veio aqui elogiando. Muito obrigada, Chicão, tô muito lisonjeada. Quero que você volte mais vezes. Quero até, quem sabe, dar uma de ringue girl aí um dia, né? Quem sabe? Quero desejar um bom carnaval pra você aí de casa. Aproveite com muito juízo, muita alegria essa folia. E estamos aqui segunda-feira a meio-dia. Um beijão pra você. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL